Luan aprende a dançar, Vanessa pinta o primeiro quadro, Fernanda e Carla aprendem a cantar e Daniele aprende a sorrir. Quando não estão na escola, eles e muitos outros ocupam o tempo nas oficinas de arte e educação do Ribeirão Criança. Um dos vários programas da Prefeitura de Ribeirão Preto especialmente voltados para as crianças. Aqui eu me sinto muito mais feliz. Tem arte e lazer também, além de muitas outras atividades nos núcleos da criança e do adolescente. É muito importante pensar no futuro das crianças, dos nossos filhos. E nas escolas municipais agora tem aulas de informática e orientação de estudos. Eu gosto daqui porque aqui eu aprendo muita coisa. Eu muito gostei de aprender coisas novas. Já são mais de 18 mil beneficiados nos programas da Prefeitura de Ribeirão voltados para as crianças, porque qualidade de vida se faz principalmente com oportunidade. Ribeirão moderna e humana.